Hoje eu vou mostrar pra você as armas de laser da França que destroem drones no ar. Mas antes, se você não é inscrito no canal, deixa aquele curtir, se inscreva e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que eu produzir aqui no canal, beleza? Eu sou o Thiago Silva e você está no canal Voando com Drone. Um equipamento testado pelo exército francês algumas semanas atrás nos remete imediatamente a uma cena de batalha de Star Wars. Militares operam armas que não atiram balas, mas feixes de laser para o alvo. Em uma demonstração, soldados conseguiram destruir um drone em pleno voo. O novo sistema, desenvolvido por uma startup chamada Silas, já está programado para o uso nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O principal objetivo do armamento, financiado com recursos públicos, é proteger bases militares, usinas nucleares e grandes eventos contra ataques de drones. O canhão utilizado no teste é capaz de detectar drones leves comerciais até 3 quilômetros de distância e eliminá-los ao atingirem 1 quilômetro de alcance. Embora Estados Unidos e Israel também estejam desenvolvendo equipamentos semelhantes, o experimento realizado na França foi o primeiro feito na Europa, segundo o Ministério das Forças Armadas do país. Mas como funciona o raio laser dessas armas francesas? Embora vejamos muitos filmes com combates de raio laser, a tecnologia é bastante utilizada popularmente em aparelhos de apontar como canetas com luz. Além de classificar a seleção da Inglaterra, confundindo o goleiro dinamarqueses Kim Inchell na hora de um pênalti decisivo, os dispositivos estão presentes hoje em várias manifestações populares. Segundo o físico Luiz Araújo, professor da Unicamp, explicou que o uso bélico do laser foi impulsionado pela indústria. A partir do momento que se desenvolveram aparelhos com a tecnologia para cortar chapas de aço, usou-se uma combinação de 5 ou 6 desses lasers que produzem um feixe bastante intenso capaz de destruir pequenos alvos, derrubar drones ou explodir granadas. Pela sua intensidade e precisão, o laser foi facilmente adaptado com uma mira de armas. Além disso, o desenvolvimento de armamentos high-tech revela-se, em longo prazo, mais vantajoso para a indústria bélica. Embora demandem um investimento inicial alto, os lasers acabam sendo mais econômicos, já que não demandam armazenamento, logística ou transporte de munição pesada. E você, gostou deste conteúdo? Foi interessante? Comente aí o que achou! Não esqueça de deixar aquele curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, e compartilhe também em suas redes sociais. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho